Santa loucura é isso mesmo, você sabe o que é isso? É a promoção que a Santa Lola desencadeou a semana passada no finalzinho. Todos os produtos da loja, todos os sapatos, todos os escarpões, sandálias, todas as peças de R$ 189, R$ 230, R$ 300, R$ 400, tá tudo a R$ 99,90. Qualquer peça que você quiser comprar na Santa Lola, você vai pagar o preço único de R$ 99,90. Agora corra, porque a coisa tá voando. É um calçado de qualidade, peças super bonitas, modernas, que você vai usar a fevereiro, março. E tem muita coisa que você consegue usar na transição. E peças que você pode usar ainda na próxima estação. Ou seja, é a sua grande oportunidade. Corra até a Santa Lola. Nós separamos algumas peças aqui pra vocês terem uma ideia. Olha só essa sandália, maravilhosa, no estilo gladiador, com esse detalhe aqui na frente, que deixa essa peça luxuosa, tem outras cores, a R$ 99,00. Esse calçado aqui, que é uma cor da estação, laranja, e aí ele tem esse alto brilho, R$ 99,00. Olha só essa sapatilha, com a ponteira metalizada, na onça, no neon e com os spikes. Tem todas as informações, tem várias cores. Essa outra rasteirinha aqui, eu acho ela luxuosa. Olha o detalhe, metalizado e com esses cristais no salto, que dá um efeito chique e sofisticado. Sofisticado, R$ 99,00. Nós temos a sapatilha na mesma linha também, no croco, com essa fita preta, que dá um detalhe todo sofisticado e ela é super confortável, porque ela se ajusta no seu pé. R$ 99,00. Olha esses sapatos, olha esse escarpão vinho. Olha o luxo dessa peça, maravilhosa, né? R$ 99,00. Essa peça aqui, que é uma tendência internacional, se viu muito no tapete vermelho, nós temos em duas cores ela, que é o sapato bico fino com transparência. Olha que peça luxuosa. Aliás, essas ponteiras estão em destaque em várias peças da Santa Lola. Olha esse calçado, aqui nós estamos apresentando no amarelo, mas tem no Tiffany e tem no rosa. Olha que peça bonita. Essa peça custava R$ 239,00, agora ela está por R$ 99,00. Assim como esse outro escarpão, com um tom mais de lima, também é R$ 99,00. Isso aqui tem mais duas cores na loja. Olha o amarelo dessa sandália, que peça bonita, diferente, toda entrelaçada. Luxo, né? R$ 99,00. Olha essa outra sandália, croco, nesse tom de uva claro, com o taco pino. Também é uma peça que você vai usar agora e vai fazer muito sucesso. Anabella, essa aqui é no antílope, toda trançada, luxuosa. E aí na mesma cor, nesse azul climb, nós temos a sandália com a tira um pouco mais estreita e com o taco pino. Olha que luxo essa peça. Aqui nós temos o escarpão, tradicional, básico, bico fino, taco fino, uma altura média. E esse aqui é com paetê fosco, R$ 99,00. Custava R$ 229,00. Essa sandália foi campeã de venda, veio em várias cores. É uma peça que foi catálogo. Ela é croco branco e aí com o salto anabella de ráfia. Olha que luxo. Agora, olha essa sandália, toda de paetê fosco, o salto cobrindo, fazendo uma composição bem diferente e moderna. Uma tira só e uma tornozeleira. Essa tornozeleira, se você não quiser, você tira e a sandália fica com o pé todo nu e ela não sai do pé. Maravilhosa. Aqui, nessa mesma linha, mais uma anabella. Daí a gente vai para a linha de neon com os micropontos aqui em rosa. Olha que luxo essa peça. E olha essa sapatilha, que peça maravilhosa. Ela é toda riscada, trabalhada com nervuras, com uma borboleta e nesse tom de Tiffany. Você viu? Então, qualquer peça, como eu falei, que você for na Santa Lola, a partir de agora está R$ 99,90. É uma promoção imperdível. Você não vai encontrar nada mais em conta num calçado de qualidade com o design que tem Santa Lola. Essas são as loucuras de final de estação de lojas conceito como a Santa Lola de Cascavel. E isso é uma promoção a nível nacional. Então, não perca tempo, corra até a Santa Lola, porque a loja tem um estoque incrível, com a mesma peça, em várias cores. E isso tudo para ajudar você a não ficar em dúvida sobre o que levar. Passe pela Santa Lola e compre calçados com um preço pequenininho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí